Aqui é a UBS Água Funda. Nós conseguimos trazer a reforma aqui dessa unidade, uma reforma nunca realizada anteriormente. Conseguimos reformar. Estamos agora com os meninos da Farmaconde para fazer esse trabalho aqui de desinfecção. Em primeiro lugar, é saúde, né? Precisamos de coisas boas pela nossa vida e pelo nosso bairro, né? Desinfectar o bairro inteiro é muito importante para a gente. Estamos aqui na Avenida Miguel Estefano, fazendo a desinfecção com a equipe da Farmaconde. É comunidade, é unidade de saúde e também o comércio aqui da região. Acabamos de fazer um trabalho maravilhoso aqui na Água Funda, no comércio da Miguel Estefano e também na UBS Água Funda. Todos unidos contra o coronavírus. Obrigado, Farmaconde. Obrigado, Prefeitura de São Paulo. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto